CAPÍTULO VIII DO DIREITO DE PETIÇÃO Artigo 280. Será assegurado ao funcionário o direito de requerer, bem como o de o representar. Artigo 281. O requerimento é cabível para defesa de direito ou de interesse legítimo em a representação, contra abuso de autoridade ou desvio de poder. § 1º. O direito de requerer será exercido perante a autoridade competente em razão da matéria e sempre por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado o funcionário. § 2º. A representação deve ser encaminhada pela via hierárquica e será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é interposta. Artigo 282. Sob pena de responsabilidade, será assegurado ao funcionário Inciso 1º. O rápido andamento dos processos de seu interesse, nas repartições públicas. Inciso 2º. A ciência das informações, pareceres e despachos dados em processos que a eles se refiram. Inciso 3º. A obtenção de certidões requeridas para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações, salvo se o interesse público impuser sigilo. Artigo 283. O requerimento inicial do funcionário não precisará haver acompanhado dos elementos comprobatórios do direito pleiteado, desde que constem do assentamento individual do requerente. Artigo 284. Caberá pedido de reconsideração dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão. Parágrafo único. O prazo para apresentação do pedido de reconsideração será de 15 dias, contados a partir da ciência do ato ou decisão ou de sua publicação. Artigo 285. Ressalvadas as disposições em contrário, previstas neste Estatuto, caberá recurso Inciso 1º. Do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso 2º. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. § 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, em escala ascendente, as demais autoridades. § 2º. O recurso será interposto por intermédio da autoridade recorrida, que poderá reconsiderar a decisão ou, mantendo-a, encaminhá-lo à autoridade superior. § 3º. Será de 30 dias o prazo de recurso a contar da publicação ou ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Artigo 286. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo, provido qualquer deles, os seus efeitos retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 287. O direito de petição na esfera administrativa prescreverá Inciso 1º. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade os referentes à matéria patrimonial. Artigo 288. O prazo de prescrição contar-se-á, da data da publicação oficial ou da efetiva ciência do interessado do ato impugnado. Artigo 289. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição até dois vezes. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante, desde que não inferior à metade do prazo original, no dia em que cessar a interrupção. Artigo 290. Os prazos para a prática dos diversos atos de mero expediente, interlocutórios ou finais, serão fixados em regulamento específico. Artigo 291. O direito de pletear em juízo sobre qualquer lesão de direito individual do funcionário é impostegável e o seu exercício não elidirá o de pletear em instância administrativa. Artigo 292. O direito de petição será exercido diretamente pelo funcionário ou por seu cônjuge ou parente até o segundo grau, mediante procuração com poderes expressos e essenciais ou, ainda, por advogado regularmente constituído. Parágrafo único. Para o exercício do direito de petição, será assegurada a vista do processo ou documento, na sede da repartição, ao funcionário ou procurador especialmente constituído.